Boa tarde, pessoal! Estamos aqui para a nossa última aula hoje, sexta-feira. E aí, como passaram a semana? Todos bem? Chegando o sabadão, estão ansiosos para as férias, parar de ver a gente na internet. Nossa, que saudade de ver vocês presencialmente. Esperamos que, se Deus quiser, a gente volte logo, depois da vacina, para a gente se encontrar e poder gastar energia, poder brincar, poder pular, poder fazer tudo o que a gente fazia lá na escola. Então, hoje, como é a nossa última aula, o prof trouxe aqui a relação dos aniversariantes desse mês. Lembra que todo mês a gente faz aquele dia para cantar parabéns para os aniversariantes. Então, hoje é o grande dia. Então, primeiro, a gente vai fazer o acolhimento e depois a gente vai para parabéns, beleza? Bom dia, como é bom te ver. O professor está com saudade de você. Bom dia, o sol já raiou. O professor Bruno chegou e a aula começou. É isso aí. Então, vamos para homenagear, então, os profissionais. E depois o prof vai falar os aniversariantes do mês de julho. E aí, gente, em seguida, canta parabéns para fechar e dar uma feliz sexta-feira e um bom recesso para vocês. Então, vamos lá. Dia 5, aniversário do prof. Julho, que saiu. Dia 4, aniversário do Elísio, que está lá na escola sempre, que a gente vê ele. Dia 22, dia da nossa diretora Maria Augusta. Dia 22, dia 23, dia da Cíntia. Dia 23, também, dia da Vânia. E dia 31, dia da Andressa. Então, parabéns a todos os profissionais, que tenham um dia abençoado. Que Deus dê muita saúde para vocês, que a gente continue trabalhando junto por muito tempo. E agora, a gente vai para os estudantes aniversariantes do mês de julho. Então, vamos lá. Dia 1, aniversário do Vinícius. Vinícius, que saudade de você, Vinícius. Dia 5, do Cleiton. Cleiton, tudo bem, Cleiton? Dia 10, do Vitor. Dia 17, do Thiago Iudi. Thiagão, que saudade de jogar uma bola com você, de brincar, de fazer você levantar um peso lá na escola, hein? Dia 17, Thiago Iudi. Parabéns, Thiagão. Muitas felicidades para você. Dia 21, Luana. Quanto tempo que eu não vejo você, Luana? Espero que tudo esteja bem, que em breve a gente esteja se movimentando e fazendo atividade física lá na escola. E dia 30, o Marco Antônio. Esses são os aniversariantes do mês de julho. Nessa última aula, nossa, antes do recesso. Parabéns para todos vocês. Que Deus abençoe todo mundo. Que dê muito amor, muito carinho. Muitos risos, muitas alegrias. E muita saúde, principalmente. Nesses tempos tão difíceis. Então agora a gente vai cantar um parabéns. E aí, a gente se despede. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É isso aí, pessoal. Fechamos esse primeiro semestre com muitas e muitas e muitas videoaulas. Espero que vocês tenham participado todo semestre. Que vocês tenham gostado. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos aí. E obrigado por mais uma semana juntos. E espero que estejam todos bem. Tá bom? Um grande beijo do Prof. Bruno. Um excelente recesso pra vocês. Um bom descanso. Se cuidem. Usem máscara. Usem álcool em gel. E é isso aí. Beijo. Beijo.